Vamos tratando, vamos tratando de falar. Você viu, você viu, você viu. Vamos tratando de falar. Não adianta ficar calado. Fala, fala, pode falando, pode falando que eu sei que você viu. Você sabe, você sabe, fala, desembucha, vamos contando, põe pra fora. Pode falar, pode falar que você viu, você viu. Você sabe, você sabe, fala, fala. Fala, vamos falar. Fala, desembucha, ah, não vai falar não? Não vai falar não? Vai tomar mais um, hein? Fala, fala, pode falar que você viu tudo, você sabe, você sabe quem foi. Pode falar, pode falar. Pode falar. Não adianta esconder a cara, não. Não adianta esconder a cara, não. Fala. Fala que você sabe. Pode contando tudo. Isso. Desembucha. 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 Pode falar. Pode falar que você viu. Pode falar. Pode falar. Pode falar que você viu. Você viu. Você viu. Cuspiu. Cuspiu. Cuspiu feio. Cuspiu. Botou pra fora. Tá, não precisa botar mais nada pra fora, não. Tá bom. Tchau. Tchau.